E para aproveitar a oportunidade do Ciências Sem Fronteiras, o aluno precisa ter um bom desempenho na faculdade que está cursando aqui no Brasil, além de ter feito mais de 600 pontos no Exame Nacional do Ensino Médio. A repórter Cleide Lopes conversou com um aluno selecionado para o programa. Bruno tem 17 anos, sempre foi um bom aluno. Entre outros títulos, conquistou o primeiro lugar na primeira Olimpíada de Matemática. E hoje, cursa o terceiro semestre de Engenharia Mecânica na Universidade de Brasília. Está se preparando para embarcar para os Estados Unidos pelo programa Ciências Sem Fronteiras. Durante um ano, Bruno vai estudar nos Estados Unidos e já está cheio de expectativas. Eu pretendo trazer todos os conhecimentos que eu adquiri lá, sendo práticas laboratoriais, ou então conhecimentos adquiritos em aulas, para implementar aqui no Brasil. O programa espera levar mais de 100 mil estudantes para estudar no exterior. 26 mil deles patrocinados pela iniciativa privada. As bolsas são concedidas para as melhores universidades de 13 países. Estados Unidos, Alemanha, Austrália, Bélgica, Coreia do Sul, Espanha, França, Holanda, Itália, Portugal, Índia, Suécia e Reino Unido. E aí E aí